Gabriel Fernando de Jesus, com o dinome Gabriel Jesus, Brasil, ufa, glória, glória, aleluia, cria do jardim peri, tocador de pandeiro, videogame, só anda na estica, 4 anos atrás pintava a rua do bairro, agora pinta no gramado, em campo fulminante, armas, pressão, marcação, visão de jogo, e um faro pra gol, que é um Jesus, 21 anos e 5 títulos na carreira, ou seja, o novinho quer seu próprio hexa, Gabriel Jesus é um dos supercracks que você vai ver em junho na Copa, na Globo.